Eu quis, mas te confesso, não sou feliz Calça, metade, de cinturão Tomo guitarra, faço canção Mas quando eu tento me procurar Eu não consigo me encontrar Desconto as suas mãos E uma tristeza imensa me bate o coração Já, já não sou capaz de amar E a felicidade, não sei procurar Por isso eu venho, buscar em ti Porque eu não tenho, o que perdi Desconto em ouro, te imaginei E tão humilde, eu te encontrei Cabeiros longos, iguais aos meus Tu és o Cristo, vivo de Deus Tanta aventura em teu olhar Tua presença me faz chorar Eu errei os olhos ao céu E a luz do teu amor Me deixam feliz Sim, sim, jamais acreditei Nem dores, Senhor Mas hoje eu te encontrei Tua presença me faz chorar 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 Tua presença me faz chorar